Hey Voicers, Jader Júnior aqui, tudo bom com vocês? Vou mostrar para vocês um pedacinho da minha cidade, esse aqui é o Balneário de Mucurici, extremo norte do Espírito Santo, esse aqui é esse cara esbelto e lindo para vocês, mas falar um pouquinho da proposta de depoimento que o Lohan mandou para todos nós, que é contar algo que a gente tenha feito a capela, meio que sozinho, que tenha conseguido passar ou resolver por conta própria, a gente nunca consegue fazer nada sozinho, a gente tem a ajuda de alguém mesmo que indiretamente, então por isso foi difícil, eu tive que ir retirando algumas coisas, algumas memórias que eu tinha para poder passar para vocês, algumas até mais bacanas, talvez até emocionantes e tal, mas eu vou tentar buscar aqui algo que eu tenha feito meio que sozinho, que a única coisa que vem na minha memória é eu saindo de casa muito cedo, com 15 anos, eu fui para outra cidade para poder fazer faculdade, eu comecei a faculdade no final dos meus 15 anos, que eu fui adiantado na escola, isso é outro assunto, então eu saí de casa assim, muito cedo, com 15 anos, eu tive que morar sozinho, aí eu aprendi a cozinhar com 15 anos, lavava minha própria roupa, porque nos lugares onde eu morava não tinha máquina também e tal, enfim, eu era um cara muito tímido, então foi muito difícil para mim morar em república no começo, mas assim, foi de extrema importância, eu aprendi, desenvolvi minha comunicação interpessoal, inclusive a escrita também, obviamente, conheci pessoas diferentes, foi um processo árduo, porque eu era uma pessoa tímida, saída de uma cidade do interior, mas deu tudo certo, isso foi para mim a evolução pessoal, e eu acredito que eu tenha passado, a maioria dessas situações, eu consegui evoluir por conta própria, então é isso, um abraço para todos vocês, boa sorte na fase da capela para todos, é nóis! É nóis! Daylight I wake up feeling like you won't play right I used to know, but now that shit don't feel right You made me put away my pride So long You made an eager way for some So long You made it hard for a boy like that to know round I'm wishing I could make this mine Oh If you want it You can have it If you need it We can make it Oh If you want it You can have it Yeah But stay woke Mm Niga Scrippin' They gon' find you And catch you sleepin' No Stay woke Oh Niga Scrippin' Don't you close your eyes But stay woke But stay woke Mm Niga Scrippin' They gon' find you And catch you sleepin' No Stay woke Niga Scrippin' Don't you close your eyes 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 Don't you close your eyes